Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e como vocês podem ver, mais um traje que foi encontrado nos arquivos do jogo pra PC A atualização 1.2.1 chegou no finalzinho do mês passado, trazendo, cara, trocentas coisas novas ao jogo, inclusive armas e vários, vários, vários packs Esse aqui, eu não preciso nem falar pra vocês, como vocês estão vendo, será o conjunto ISO dentro de Assassin's Creed Valhalla Mas já de cara a gente já dá uma meio desanimada, mas já vamos explicar, vamos explicar Antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu like matadeiro, que muito ajuda o trabalho que a gente faz, por favor, não custa nada Vai lá e ajuda o Lil, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, se inscreva hoje e ative o sininho pra não perder nada Galera, esse traje é o conjunto ISO, tá? E acredito que não virá outro em cada um dos jogos da franquia Nós temos aí, né, um pacote ISO, tivemos no Origins, tivemos no Odyssey e agora nós temos esse em Valhalla Deixa eu dar aquele clássico 360 pra que vocês possam ver em detalhe, né, o traje completo Olha só Feio ele não é, caras, mas a gente já vai falar sobre ele, já, já Bacana, né? Essas listras ISO no manto, pá Beleza, deixa eu desligar o WhatsApp Ok Então vamos lá Galera, claramente Claramente, mano, não precisa ser muito, muito expert pra notar Que esse traje, caras Mano, ele é um recolor do traje de Nilfheim Vocês lembram do traje de Nilfheim? Vou mostrar pra vocês aqui agora rapidão É, vamos lá Loja Só pra vocês derem uma olhada, ó Personagem Aí, mano Olha isso aqui Ah, Ubisoft fez de novo, caras Sim, o conjunto ISO é nada mais, nada menos que um recolor do Nilfheim Só que, né, como a própria palavra diz, um recolor Então tem umas coresinhas diferentes e tal Mas é praticamente o mesmo traje com um elmo diferente Que, aliás, cá entre nós Um elmo chique pra caramba, né? Olha só Inclusive a gente vê vários ISOs usando esse elmo Lá na... Naquele vídeo, né? Da verdade, vamos assim dizer Aqui em Assassin's Creed Valhalla Mas fora isso É tudo igual, mano Pisaram na bola Mas enfim, vamos lá Vamos dar uma olhada nele aqui Esse é o traje Eu tô usando a Eivor, né? Com o Eivor ele fica um pouquinho mais troncudo e tal Mas não tem muita diferença Tá ligado? E o nome dele, correto, né? Seria aí O Cavaleiro ISO Quais são os seus atributos? Ele aumenta o dano de assassinato Quando a galera não te vê, né? E aumenta o ataque Quando você estiver em batalha Em conflito Então em um só atributo Nós temos dois, né? Fora o aumento adicional Se a gente olhar aqui O aumento adicional de dano de disparo na cabeça Quando você estiver na Mocó Então se você tá ali nos arbustos Ninguém tá te vendo Você manda um disparo e acerta na cabeça Você tem um bônus de até mais 20 de dano Fora também um bônus de mais 25 de atordoamento Tá, pessoal? A arma que veio junto com o traje Olha só Espada do Éden Nome bem, né? Sugestivo, pá Eu posso tá muito louco Muito enganado Mas essa daqui Não é aquela espada Que o Sutur usa Lá em Jotunheim? Se não for É uma muito parecida, caras Muito parecida Obtenha uma carga Após uma eliminação Aumenta dano de assassinato Quando totalmente carregada Libere a carga total Em um finalizador Provavelmente E deve ser igual A arma da Excalibur Que vai soltando, né? Algumas energias Tal, não sei A gente pode ver depois também O escudo É um escudo bonito, tá? Totalmente tematizado aí Nos ISOs Pode ver E seu nome é Baluarte Mítico Ele aumenta o dano de assassinato Quando você estiver, né? Equipado com ele E dá um bônus de assassinato De até mais 10 Beleza, olha só Ele é bonito É inegável que é bonito Beleza Como vocês podem ver Esse Eu achei até estranho Porque ele tem muito bônus Pra assassinato, né? Só que ele é um traje Como vocês podem ver ali em cima Voltado pra pancada, mano É um traje do urso Saca? Mano, adorei esse capacete Na moral É a única coisa do traje Que eu achei bacana Foi o elmo Mas é isso aí Quando a gente puxa Né? O capuz Vamos dar uma olhada Ele possui algumas listras ISO Claro Clássica dos ISOs, né? E você continua mantendo O elmo na cabeça O que eu acho legal pra caramba Como vocês já viram Pendurado aqui também No meu ombro A skin da Sunin Essa ave, mano Que eu ainda não consegui entender Muito bem Se é um corvo Se não é Mas... Olha só É um pouco diferente Né? Tem umas penas Meio soltas Ali no pescoço E tal Totalmente branca Tá vendo? É um pouco transparente Nas penas Finais E a montaria Caras A montaria Vamos lá Olha só Mais um reaproveitamento Mais um reaproveitamento Com vocês Com vocês Tá, pessoal Esse traje Esse pack inteiro Na minha visão É um reaproveitamento Esse cavalo É O asset De Origins Esse traje Total Nilfheim A espada Vocês me corrijam Mas Aparentemente É a espada Do Sutur O escudo É diferente O elmo É diferente Não curti não Caras Não curti Eu acho que Para um traje ISO Os caras Poderiam ter feito Muita coisa legal Vamos dar uma olhada Aqui também Nas tatuagens Vamos lá Então nós temos Tatuagens ISO Ok Isso é novo Lembra um pouco A Cassandra Lembra quando nós Pegávamos um Um traje Específico Da Cassandra Que ela ficava Com esses Com essas riscas Né ISO também Então olha só É assim Que a Cassandra Que a Eivor Ou o Eivor Vão ficar Quando estiverem Com o conjunto Completo de tatuagens Valeu Vamos tirar aqui Para dar uma olhada Mais Mais de perto Pelo menos No rosto Então olha aí Simplesinha Mas ok Entendi Os riscos ISO Ok Eles não possuem Luz própria É uma pintura Uma tatuagem Como o próprio nome diz Então não faz sentido Ter luz própria Volta Volta Esquemas Do assentamento Mano Eu acredito Que tenha também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Tem mesmo Pedra Rúnica ISO Pilar ISO Coluna ISO Mano Um mais feio Que o outro Na moral Tudo sem muito sentido Tá ligado É só colunas E pedras Com desenhos Estranhos Vamos dar uma olhada Na árvore A árvore Eu acho que é legal E eu tô vendo A primeira vez Com vocês Pessoal Não vi antes A árvore É legal Árvore de rede A árvore é legal Olha só Caraca Deixa eu usar O modo foto Aqui Sobe A árvore é legal Pra caramba Por sinal Bem bacana A árvore ISO Legal Não vou mentir Não A árvore Eu gostei Gostei pra caramba Por sinal E por fim Vamos lá Tem o Dracar Os esquemas Pro Dracar Então vamos vestir Também Vamos trocar Na verdade Vamos lá Aqui Cavaleiro ISO Na verdade Esse aqui A gente até já mostrou Certa vez Aqui no canal Vocês se lembram? Olha lá Mostrei sim Olha aí Esse é o Dracar Não, não, não Troquei aqui Volta Aqui Esse é o Dracar ISO Galera Olha aí Do cavaleiro ISO Por hoje é só Por hoje é só Minha amiga Por hoje é só Até mais Até mais Olha aí Olha aí Eu me lembro Que eu já mostrei Isso aqui no canal A gente só não sabia Imaginava que era Algo ISO Mas não sabia O pacote Nome Nem nada Os escudos Os escudos São bem legais Poderia ser esse escudo No Envor Olha aí E no final Tem essa Maçã do Éden Esquisita Num cetro Sei lá Um detalhe Interessante Desse traje Tá Que a questão Da espada Que eu tinha comentado Com vocês É o seguinte Ó Deixa eu só Matar os bonecos Aqui Pra vocês verem Ó Estão vendo? Isso é massa Ó Dependendo do golpe Que você dá Vamos lá Tem outro boneco? Não tem Ele cria Tipo uma asa Mano Que aí Vamos colocar de noite Que eu acho que de noite Fica mais legal Pra ver Isso eu achei bem legal E diferente Olha lá Ó Eita bigorna Da hora Na hora de assassinar E na hora de atacar Deixa eu só Eu vou tirar o Peraí 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 Eu vou tirar o escudo Deixa eu ver se Obrigatoriamente Eu preciso estar mostrando Alguma coisa Acho que não Mas vamos ver Peraí Não é isso Tira mesmo Sai fora Vamos ver É Não precisa Ó Cara Que irado Tentar fazer alguma foto Legal com isso aqui Se eu tirar você também E fizer isso aqui Não Isso aqui não vai Ok Então tem que ser um ataque Com arma Pegar aqui Sei lá mano Adaga Ae Aparece ó Gacetada Ó Isso é legal mano Eu não vou negar não Isso aqui é legal É como eu falei né meu Tipo É aquela coisa Pra quem gosta de Se bem que isso aqui mano É lore do jogo Tá ligado Então nem vou me incomodar Muito não Mas ó É legal Isso aqui é diferente Embora seja um Recolorzão O traje Na caruda Mas ó Esses efeitos Aqui é o que faz A diferença Cara Podia ficar por mais tempo Né É quando dá o último ataque Quando você usa o último ataque Aí ele fica com asas Pera aí Pera aí Vamos tirar uma fotinha Tem que ter Pera aí Ó Diferente né Diferente Pô A árvore eu gostei E o Eivor A Eivor né Eu achei que ficaria um pouquinho mais Brilhante né Por conta das luzes Que tem no traje Mas não fica não Bom galera É isso Tá Não tem mais o que mostrar Não sei se vocês gostaram Ou deixaram Mano Isso aqui é tão sutur Olha isso aqui mano Isso aqui é tão sutur Que fica saindo gelo mano Uma fumacinha de gelo Putz mano Enfim Fiquei um pouco triste Gostei do elmo E só mano Mas e aí Deixa a opinião de vocês Escrevam aqui Coloquem o que vocês quiserem É um pacote que valeria a pena comprar Não é Comentem Pra gente poder debater Beleza Não esqueçam de seguir o livro Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Também A galera do Telegram Tá te esperando Meu Discorde também Os links todos na descrição Siga também no Instagram Pra participar dos sorteios Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau